Meu nome é Alexandro, sou associado da TVO. Nós fizemos algumas obras emergenciais aqui no casarão, mas ainda precisamos fazer o conserto efetivo do telhado do galpão. Algumas partes ainda estão bastante debilitadas e para não correr o risco do galpão se deteriorar um pouco mais, a gente precisa desse auxílio para pagar realmente esse serviço que vai contribuir para a melhoria do telhado.